Música Salve galera, beleza, já é uma vez bacana Vamos vai para a nossa segunda parte do vídeo Eu estacionei o caminhão aqui na beira da pista mesmo Ai galera, a gente aqui na frente a gente vai pegar a nossa esquerda, perto E a gente vai ali finalizar essa carga, nós estamos carregados de carga de palha A gente está levinho, com a minha larga só, a gente vai ali carrega Tá bom, então bora comer, espero que vocês curtam ouvir, comentem, compartilhem quem puder E eu agradeço E para você que não é experto no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação Para fazer parte da nossa família, beleza? Então, bora lá então Música Música A gente vai pegar uma esquerda de minha frente. Aí, olha, estrada do chão. Aí, olha. Está indo da pauta ali, olha. Olha a nossa estrada de pauta. Vamos carregar a galera. Vamos carregar. 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 Olha aí, aqui está tudo bem, aqui está tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.